Crítica de usuários marca o primeiro dia de reajuste na passagem de ônibus em Porto Alegre. Prefeitura começa a aplicação do novo Código Municipal de Limpeza Urbana, que prevê multa para quem sujar as ruas da capital. Funcionários do Hospital de Clínicas paralisam atividades por três dias e não descartam greve por tempo indeterminado. Morre aos 91 anos Augusto Carneiro, um dos pioneiros do movimento ambientalista no Brasil. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Entrou em vigor hoje o reajuste no preço das passagens de ônibus da capital. Com a nova tarifa do transporte coletivo, os porto-alegrenses reclamam ainda mais da qualidade do serviço prestado à população. Com o aumento no preço das passagens, sancionado pelo prefeito José Fortunati na última sexta-feira, a tarifa de ônibus passou para R$ 2,95 e de lotação para R$ 4,40. Muito caro é muito gasto, ainda mais quem tira do seu bolso, entendeu? Como subiu os preços de algumas coisas, eu até concordo, mas como é público, né? Isso está uma roubadeira. Eu acho que não está certo que eles tiveram que aumentar o salário dos cobradores, tem que cobrir, mas eu acho que isso não está certo, acho que está muito caro. A União das Associações de Moradores de Porto Alegre protocolou uma ação na segunda vara da Fazenda Pública para impedir o aumento da tarifa. Segundo a entidade, o formato atual do Conselho Municipal do Transporte Urbano não permite uma decisão que contrarie as intenções da Prefeitura. Tem um sentimento nas comunidades de Porto Alegre que o aumento da passagem sempre é abusivo, né? Os trabalhadores não têm condições de arcar com mais esse aumento. Mas a gente não pôde subsidiar a nossa ação somente no sentimento. A gente recorreu, inclusive, a dados do Ministério Público de Contas, ao relatório que eu mencionei do Tribunal de Contas, a questão de, por exemplo, da isenção da PIS, COFINS, que não foi repassado para passagem, a questão de estar num processo licitatório que se iniciou um dia antes, dois dias antes de se aumentar a tarifa. O Conselho do Transporte em Porto Alegre, historicamente, tem votado a favor da tarifa e somente três entidades esse ano votaram contra, que foi a UAMPA, que foi a CUT, que representa os trabalhadores, e foi a UMSPA, que representa os estudantes. Segundo o presidente do Conselho Municipal de Transporte Urbano, a elevação do preço é justa e leva em conta a planilha do Tribunal de Contas do Estado. Entre estes itens tem a folha de pagamento dos funcionários, que é em torno de 44%, 45% do valor da tarifa. Tem o óleo combustível, o óleo diesel, que todo ônibus usa, mais pneus, peças, enfim, manutenção, e a própria compra dos ônibus quando ela ocorre. Todo ano existe o reajuste dos rodoviários, e a lei determina que toda vez que houver o reajuste, o sindicato das empresas pode propor o pedido. O aumento da passagem ainda está sob análise da justiça, que aguarda a manifestação da prefeitura para tomar uma decisão. O trabalhador sempre ganhando pouco, né? E a passagem sempre subindo, eu não acho justo. A gente já paga caro, e a qualidade do ônibus também é precária, então eu acho que deveria diminuir, não aumentar. E com o reajuste das passagens de ônibus em Porto Alegre, o valor da integração com o metrô, para quem usa cartões SIM ou TRI, passa para R$ 4,19. Já a tarifa total, sem o desconto, fica em R$ 4,65. E a partir de hoje, a integração tripla, a chamada ônibus, metrô e ônibus, entre os municípios de Porto Alegre e Canoas, passa para R$ 6,16. O DMLU emitiu três autos de infração no primeiro dia de vigência do novo Código de Limpeza Urbana, que prevê multas para quem sujar as ruas de Porto Alegre. Ao todo, 37 pessoas foram abordadas e receberam orientação sobre a forma correta de descartar resíduos. A Prefeitura também recebeu por telefone 250 denúncias de infração. Somente ficarão isentos da penalidade os moradores de rua, devido à situação de vulnerabilidade social. A fiscalização começou pelo Centro Histórico da capital. Uma ação simples como esta pode evitar um antigo problema urbano, os resíduos acumulados nas ruas. Mas nem todas as pessoas têm a mesma consciência, pois agora, quem cometer esse tipo de infração poderá ser multado. Eu acho complicado saber como eles vão fazer para multar a pessoa, mas é um ganho para a cidade, né? Coisa que é necessária. As pessoas têm os lixos espalhados aí, mas as pessoas não têm essa consciência despertada, eu acho, simplesmente pegam e jogam assim. Tem que chegar no limite de ter que criar uma multa para as pessoas saberem que não pode jogar lixo no chão. É ridículo isso. Eu acho que fica feio para o povo brasileiro. Mas, se é que tem que ser, né? Melhor assim. Talvez assim as pessoas vão ser mais conscienciosas, assim, né? Que elas moram aqui, então elas também têm que cuidar, né? Começou efetivamente hoje pela manhã o trabalho dos 33 fiscais do DMLU, que farão as notificações e autuações para quem descumprir o novo código. Nós vamos iniciar a aplicação pelo centro histórico, né? Aqui por dia, entre quem mora, trabalha e circula no local, tem uma média de 400 mil pessoas. Mas, paralelo à ação presencial dos fiscais aqui no centro, nós também temos a possibilidade da população denunciar, né? A infração mais leve, como jogar uma bituca de cigarro ou um papel no chão, gera multa de R$ 263,82. Mas, existem casos, como o descarte inadequado de materiais cortantes, por exemplo, em que o código prevê infração gravíssima, com multa de mais de R$ 4.200. Depois de encerrados os prazos para recursos, o infrator que não pagar a multa será inscrito em dívida ativa com o município. Desde a aprovação da lei em janeiro, a prefeitura promoveu ações de divulgação para conscientizar as comunidades. Nós estamos comprando lixeiras, mas é sempre bom dizer, não é mais lixeiras que vai educar mais a população contra o descarte do resíduo. Mais lixeiras significa mais opções de descarte, né? E não mais educação que isso está no comportamento de cada um. A prefeitura recebe denúncias de sujões pelo telefone 156. O Rio Grande do Sul apresentou redução no número de casos de dengue em comparação com o ano passado. Mas, apesar dos baixos índices da doença, o alerta sanitário continua, inclusive nos meses mais frios. De janeiro a março deste ano, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde registrou 45 casos de dengue no Rio Grande do Sul. No mesmo período de 2013, foram 266 casos. A queda ultrapassa a 80%. Nós podemos atribuir a um maior cuidado hoje que a população está tendo, os municípios estão tendo. O estado do Rio Grande do Sul ampliou o número de municípios com recursos para a questão da dengue. E, felizmente, nós podemos hoje comemorar a redução de 83% de casos. Mesmo com o fim do verão, os cuidados para se evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, devem continuar. À medida que esfria, esse mosquito é caseiro, né? E aí a gente costuma aquecer mais as nossas casas. Então, eles se abrigam ainda nas casas. Portanto, é preciso continuar mantendo limpos os lugares, sem pôr água. E cuidar para que a gente não se dissemine o mosquito. Veja a seguir. Servidores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre param por três dias e não descartam greve por tempo indeterminado.